Como é que é maldinha daqui? Fala caros e sejam muito bem-vindos de novo ao canal e hoje vou vos trazer um pré-alpha de um jogo que é Company of Heroes 3 versão multiplayer. Este é um jogo que está ainda em desenvolvimento mas que está gratuito para quem quiser testar até ao dia 6 de dezembro, até mais ou menos às 8 da noite do dia 6 de dezembro. Portanto, quem quiser, eu vou deixar ficar na descrição o link para vocês fazerem esse teste, é feito através da Steam e este para mim é um dos melhores jogos de estratégia em tempo real, malta. Esta franquia do Company of Heroes, eu cheguei as duas primeiras, cheguei ao final, tenho uma história que é baseada na 2ª Guerra Mundial. Bom, vamos arrancar, vou-vos explicar um pouco do jogo, espero que vocês gostem. Subscreva o canal aí embaixo, caso não sejam subscritos, arrebentem o botão do like se quiserem ver a versão completa assim que sair. Se vocês também curtirem muito esta pré-alpha, eu vou-vos trazer alguns vídeos dos dois primeiros, do Company of Heroes 1 e do Company of Heroes 2. E bora mal, tamo lá então. Bom, aqui neste pré-alpha, podemos jogar online ou podemos jogar offline contra o computador. Eu vou jogar contra o computador, ok? Tem mapas de um por um, ou então tem 3 mapas de 3 jogadores, de 2 jogadores contra 2 jogadores. Podemos jogar com as forças americanas ou com as forças alemãs. E é isso. Há coisas que ainda vão vir, que estão aqui deste lado, que vão vir na versão final. Bora, vamos lá testar isto, malta. Espero que vocês gostem. Temos aqui, a parte do single player está bloqueada, como é óbvio. Só está disponível a parte do multiplayer. Vindo aqui ao multiplayer, eu posso fazer entrar num jogo contra alguém online. Neste caso, vou criar um jogo customizado. Vou jogar um contra um. Vamos jogar neste mapa. Ok, vou pôr o computador contra mim. E bora, isto aqui, o objetivo do jogo é capturar os pontos. Mas eu já vos vou explicar. Bora, vamos lá começar. Aí está, malta. Este é o nosso mapa de jogo. Temos aqui a nossa sede. Já temos aqui 3 scouts. O que nós temos que fazer é ir conquistando aqui estes pontos que vocês veem aqui no mapa. À medida que vamos conquistando o mapa, vamos conquistando... Vamos conquistando também... Mais recursos. E vamos poder fazer mais tropas. Aqui, podemos fazer construção de mais coisas para fazer upgrade. Vamos já fazer... Ok, pode ser aqui. Pode. Está. Para poder construir tropas diferentes. Temos engenheiros, temos tropas de combate. Temos tanques, temos muita coisa. Ok, este já está. Bora, vamos... ... prosseguir para o próximo. Entretanto, posso já... ... chamar uns engenheiros. Já está? Este já está. Ok. Vamos chamar uns Rifleman Squad. Isto está em inglês, malta. Não sei se depois a versão final vai dar para pôr em português. Mas julgo que sim. Julgo que sim. Ok, este já está. Bora. Convém o congente... Há aqui uma cena que nós podemos pausar. Isto é novo. Ah, aqui não dá. Aqui não dá. Claro, depois o objetivo também vai passar por derrotar o inimigo. Bora, 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 bora. Vamos já mandar estes gás para ali. Estes, vamos mandar conquistar ali aquela cena para o combustível. Temos morteiros. Temos jips. Mas eu agora... Ah, não tenho mais recursos. Ok, temos que esperar. Caraças, já morreu aqui um dos nossos. Boa, 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 boa. Ah, pois há aqui alguns que podemos pôr apagredes. Podemos pôr granadas. Podemos pôr muita cena. Caraças, caraças. Retira, 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 retira. Bora, 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 bora. Aliás, vamos já desbloquear as granadas. Ah, não tenho. Preciso de 30 de combustível. Ok, tá, bora. Vamos continuar a nossa conquistar deste lado. Ah, este aqui. Vamos ativar isto que é para pôr mais tropas. Ah, está aqui. Eu precisava dar aqui um upgrade. Malta, 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 malta. Foz, 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 foz. Dá à sola, dá à sola. É, isto acontece que está tudo muito... Quando está a correr mal... Temos que dar à sola. Ok, aqui. Podemos segurar isto aqui para construir aqui mais... Uma coisa. Conseguir... Segurar melhor o nosso objetivo. O grão foi eliminado o setor freneiro. Passa para o quarto. Você pode pegar uma caixa de transporte. Preciso de um combustível. Eu preciso escolher uma cena destas. Mas preciso de combustível. Combustível é uma das coisas que convém adquirir logo de início. Ok. Já podemos construir isto. Mas eu quero dar a parede aqui neste primeiro. Tá? Bora. Continua, continua. Temos aqui os pontos de... vamos selecionar este Tá e... Pathfinder Boa São muitos, são muitos, são muitos Bora, 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 volta para trás, volta para trás Bora, 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 volta para trás Vamos lá Quanto mais coisas a gente conseguir, melhor Os gajos estão a tentar destruir aquilo Para conquistarem o terreno Temos aqui estas MX, boa É agora, precisava de pôr aqui os Flametores Aqui nos engenheiros Mas preciso de terreno Bora, 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 vamos entretê-los Ok, já podemos, já posso pôr granadas, boa Bora, 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 bora Ah, elas já estão a construir cenas, caraças Bora, vai para ali, vai para ali Acho que não vou conseguir passar Será? Malta, este jogo é espetacular, mesmo espetacular É um dos melhores jogos que eu já joguei Bora, 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 volta para trás Bora, 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 bora Caraças, os gajos andam só atrás dos pontos de combustível Ah, eu continuo a precisar de combustível Bom, vamos construir aqui uma cena Estes, bora, bora, bora Estes, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, e os outros morreram, caraças Bora, 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 bora Deem cabo deles, deem cabo deles Granada, 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 bora Malta, e a qualidade dos gráficos está A qualidade dos gráficos está altamente, olhem aí A qualidade dos gráficos está altamente Caralho, os gajos já têm tanques, malta, já têm tanques Ah, ok, mecânica de suporte, bora Estes, bora, vamos voltar para trás Isto está de dificuldade normal, mas parece que está no mais difícil Bom, aqui podemos ir desbloqueando coisas Isto Isto Está Caralho, eu queria pôr aqui uma Uma metralhadora montada, mas não vai ser fácil Bora, 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 tenho que tentar eliminar estes gajos Bora, 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 bora Eles já estão a querer atacar a nossa base, malta, olhem aí Ah, tem aqui mais um Bora, 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 bora Bora, bora Ah, eu precisava desta cena, precisava de... Disto aqui Mas não tenho, não tenho Cara, vocês estão a atacar muito cedo a minha base, malta Pai, espero que vocês estejam a gostar Para quem gostar deste tipo de jogos, de estratégia Este jogo é excelente Bora, 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 bora Só que isto além da bala não vai Isto tinha que ser com uma granada, com uma coisa destas Para deitar o aceno abaixo Bora, vamos pôr aqui uns... Os paraquedistas Eles normalmente têm armas próprias para deitar este tipo de cenas abaixo Bora, 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 bora Ah, não tenho, não tenho coisa, não tenho arma suficiente Bora, 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 bora Toca a atacar isso Temos nas costas, caminhe fora Venha os seus asses, amigadinhos, caras malas Quero que esse ponto segredo Bora, vamos começar a reconquistar isto tudo Bora, bora, bora Deita o gajo abaixo, deita o gajo abaixo Ah, não, 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 não Recua, 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 recua Araças pai Precisava disto Mas não tenho gasolina Vamos construir este Entretanto vamos reconquistar ali aquele Estamos com muito pouco território Aliás o inimigo tem o território todo Este aqui afinal não ficou no modo Que há 500 pontos E há 3 pontos de objetivo Para conquistar Quem tiver mais pontos de objetivo vai ganhando mais Ok já podemos pôr uma bazooka squad Boa Aliás até vou mandar fazer duas Porque vamos precisar Para estes gajos Este aqui já podem não Não 90 Isto não dá para fazer não Bora Bem Bora É isso Malta se vocês quiserem atingir um tanque É pela traseira Ou pela lateral Caraças Vai para ali Vai para ali Vai para ali Este tanque é bom é forte Malta este tanque é bom é forte Contra as tropas é bom é forte Vem Vai outra vez outra vez outra vez Vem boa Malta vamos voltar a conquistar 200 Bora Constrói Vamos segurar os pontos Entretanto vou precisar de mais uma cena destas Caraças os gajos não desistem Os gajos não desistem Uma das formas que nós podemos ganhar o jogo É destruir a base do adversário Malta experimentem o jogo Experimentem o jogo O jogo é excelente Para mim o jogo é excelente Bora Aqui ele dá mais munição Boa Este dá mais combustível É o que eu vou precisar Bora Aqui nós podemos definir Os rally points Ou seja Onde eles podem reagrupar Neste caso eu vou pôr aqui Aqui podemos desbloquear coisas Boa Bom Eu agora queria Construir uma cena destas Para ter tanques Mas ainda não tenho recursos suficientes Bom Deixem-me lá ver se já posso pôr aqui um flametower Não Bora Vamos continuar a conquistar o terreno Eu não digo que eles não desistem Bora Bora Deem cabo destes gajos todos Calma Bora 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 Granada 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 Bem Recua 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 Já não foi o tempo Já não foi o tempo Isso Bem Caraças Eles são boés Meu Depois à medida que eles vão matando O adversário vão subindo de rank Vão ganhando estrelas por cima Isso Bem Bem Boa 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 Eu não tenho contra-metrelhadoras, não tenho hipótese Mas vá recuar Basicamente eu passo o jogo todo a recuar, não é? Mas pronto, já segurei aqueles dois pontos, tenho que ir segurar além do combustível , do combustível Será que já dá? Não, não dá Não dá, preciso de 90 Não dá Não dá E estes Estou com muita falta de recursos Tenho aqui mais pontos Para poder desbloquear Acho que agora já não posso desbloquear mais nada Se a gente opta por um lado Depois já não dá para fazer do outro Já tem tanques Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, dispersa, dispersa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Está quase, está quase, malta Boa Esse até tem um, volta para trás, volta para trás Esse também, bora Bora, 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 bora Estou aqui a ajudar, estou aqui a ajudar Bora, bora, bora Recua, recua, recua Está bué complicado, malta Está mesmo bué complicado Eu não consigo aqui Tenho esta cena aqui Para pôr aqui uma metrolhadora Eu não consigo Ah, eles são bués Ah, eles são bués Ah, já posso pôr isto, boa Só que sempre vou precisar é de combustível Bora, bora Vamos lá Vamos lá Mais duas, mais duas equipas Ah, eles estão sempre atrás da, 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 da gasolina É sempre Que a gasolina é o que permite construir os, os tanques Bom, maltinho, eu acho que eu gostava de vos mostrar, mostrar a vitória Mas isto está complicado Está complicado Está complicado Já, agora para fazer um tanque Preciso De cinquenta Bora, 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 bora Destrói isso, destrói isso Mais um, mais um, já está, boa Como é que estas tropas, contra os tanques, nem são muito más Já tenho aqui, algumas equipas que têm cinco Alguns, alguns esquadrões, vá Patrulhas, ou como quiserem chamar Só que aqui, isto aqui só me vai render Se estiver conectado com a minha base Ou seja, preciso conectar, conquistar aquela parte ali Bora Ah, não, não é isto, é isto Agora, sempre segura mais um pouco Bora, vamos conquistar aquela parte Para conectar o território E depois, vou ter que tentar ir para ali e tentar segurar aquela posição ali Olha, já estão a vir, já estão a vir tentar reconquistar isto outra vez Ok, já posso pôr aqui as, as bares Boa Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, 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 granada, granada, granada O interior seguro, estão em contato Olha os gajos a dar a sola, os gajos a dar a sola Boa Bora malta, vamos construir mais uma cena destas Sempre canho mais algum tempo, não é? Ok Os meus rifleman já tem bares Boa Já tem mais um bocadinho de poder de fogo Ok, aqui não posso desbloquear nada É aqui, preciso de 50, pelo menos para ter um tanquezinho O tanque é bom para destruir as metrilhadoras E outros tanques também, claro Tá boa, bora, vamos reconquistar aquilo agora Eu preciso de combustível Mais uma tropa destas Aqui preciso de 75 Para meter aqui uma metrilhadora Agora Olha, vem um tanque, vem um tanque Bora, 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 bora Bom, mas uma das minhas já foi com caraças Mas eu também dei teu tanque abaixo Bem, nós podemos apanhar as armas que ficam do adversário Entendido Isto dá para reparar? Não, não dá Bora, bora, bora Vamos conquistar aquilo agora Ah, 57 Malta, já posso ter um tanque? Oh não Ai não, preciso de manpower, ok Temos que esperar mais um pouco Tá, bora Para o nosso primeiro tanque Vem outro tanque, malta Vem outro tanque Este é bué forte, este é bué forte Este aqui atira de longe Atirava de longe Pensava eu, não é? Bom, aqui não posso desbloquear mais nada Ai ai, morreram todos Bora, bora, bora Será que eu vou conseguir destruir aquele tanque, malta? Vamos lá ver Eu tinha que lhe acertar por trás Bora, 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 bora Mala, vai morrer, vai morrer Já está, já está Ai, não, 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 caraças Este não Este não, este é muito forte Este é muito forte Bora, vamos voltar para a base Eu acho que estes aqui nem fazem moça Vou mandar um pacote para anti-tanque Caraças, já tem buéias, meu Bora, 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 bora Dá a sola, dá a sola Bué complicado, malta Bué complicado mesmo Ok Já posso subir mais um tanque Ai, precisava de mais uma cena destas de Bazooka Squad Isso é uma afirmativa Ou um gol, bora Bora, bora, bora Olha os gajos a querer ir atacar Bem Aquilo já está, aquilo já foi E aquele também já foi E aquele também já foi com o Caraças Boa Outro Ah, meu Destruí-me o tanque, meu Caraças Mas também morreu Bora, bora, bora Recua, recua, recua Ainda não posso ter tanques mais fortes Bora, bora, bora Vamos tentar ver aqui Vamos tentar ver aqui Vamos tentar ver aqui Vamos tentar ver aqui Vamos tentar ver Vamos tentar ver aqui A granada, a granada, a granada Bem Lega da sola Bora, bora, bora Reconquista isso Bora, bora, bora Bora, bora Ai os gajos estão a atacar com toda a força Já vou ficar sem o tanque Já vou ficar sem o tanque É bem forte Bom, maldinha Eu vou ficar por aqui Já como vocês viram Eu não vou conseguir ganhar isto Também não quero demorar muito tempo Espero que vocês tenham gostado Deixem o like aí em baixo E digam se querem que eu traga alguma coisa Da primeira Do primeiro jogo Do 1 e do 2 Ok? Fiquem bem mal Então um grande abraço E até o próximo vídeo Fui